Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 155 do livro Divinização do Sofrimento, do padre Adolf Tanqueray. Ontem nós lemos, ao final, um ato de oferenda feito pela Santa Teresinha de Lisier. Ato de oferenda de mim mesma, como vítima de holocausto ao amor misericordioso de Deus. Faltou, eu leio uma nota aqui, que está logo depois do ato de oferenda, que eu acho importante, que é o seguinte, é uma declaração, proclamação, enfim, da Sagrada Penitenciária, em 31 de julho de 1923, que é o seguinte, são as indulgências anexas permanentemente à recitação do ato de oferenda composto por Santa Tereza do Menino de Jesus. Então, são as indulgências para quem recitar esse ato. Então, primeiro, a indulgência parcial de 300 dias, toda vez que os fiéis recitarem com o coração contrito e com devoção ao oferenda acima, ao menos a partir das palavras, a fim de viver em um ato perfeito de amor. Até o fim. Segundo, uma indulgência plenária por mês, nas condições ordinárias, a quem tiver recitado esse ato em todos os dias do mês. Então, dada em Roma, na Sagrada Penitenciária, 31 de junho de 1923. Esse é o modo que as indulgências eram dadas e prescritas antes do Conselho do Vaticano II. Agora, depois mudou. Então, é só para completar e mostrar a importância que a Igreja deu a esse ato de oferenda. Então, continuando. Nós estamos no quarto item do capítulo, estamos no terceiro capítulo desse livro, já no final dele. Os principais atos do amor vitimal. Aqui tem uma nota, já no título, dizendo assim, P. Plu, que é um autor do La Folie de la Croix, julga que esses três atos correspondem a três períodos históricos. Na Idade Média, havia, sobretudo, a compaixão para os sofrimentos de Cristo. A partir de Santa Margarida Maria, passou-se a buscar compaixão pensá-los. Nos tempos modernos, se busca completá-los. Podemos aceitar essa divisão em suas grandes linhas, desde que nos lembremos de que esses diversos atos, longe de serem exclusivos, encontram-se frequentemente reunidos nos mesmos períodos e nas mesmas pessoas. Então, vamos lá aos atos. As almas vítimas exprimem seu amor ao divino crucificado por três atos principais. Elas se compadecem de seus sofrimentos, dos sofrimentos do crucificado, elas tentam compensá-los por seu fervor e completá-los ao unir seus próprios sofrimentos aos dele. Primeiro, compadecer. Amando Jesus e vendo-o sofrer, elas querem compadecer, partilhar dos seus sofrimentos. Compadecer é padecer com, né? 1. Elas sabem que foi por causa delas que ele sofreu e querem sofrer com ele para espiar seus pecados. Com Santo Anselmo, elas repetem Que crime cometestes, ó tão doce Jesus, para ser destratado assim? Sou eu o instrumento de vossa paixão e de vossas torturas. Ó minha alma, olha, olha, infeliz, teu horrível crime e excita em ti o temor e a dor. 2. São Bernardo e seus discípulos, vendo que o Salvador tanto sofreu por eles, querem sofrer com ele para mais se assemelharem interiormente a ele. Não convém que vivam folgadamente os membros de uma cabeça coroada de espinhos. Abre aspas. Jesus tem o corpo destroçado. Saibamos também destroçar nosso corpo. Isso só tornará a alma mais bela, a semelhança de Jesus, tão belo. 3. Santa Gertrudes comprasia-se em partilhar das dores de Jesus para o consolar. Para mostrar-lhe o quanto isso lhe era agradável, Jesus lhe disse, abre aspas, as angústias, as angústias, os sofrimentos, as amarguras que durante minha vida mortal eu suportava em meu corpo por amor aos homens, experimentei-as hoje em teu coração que a lembrança de minhas dores foi movido de tal compaixão. Em recompensa e para aumentar a tua bem-aventurança eterna, eu te concedo todo o fruto de minha santa paixão e de minha preciosa morte. Isso é uma parte das revelações de Santa Gertrudes. 4. Mas o santo que na Idade Média mais se destaca por sua terna compaixão com o Divino Crucificado é São Francisco de Assis. Ele não consegue pensar na paixão sem chorar. Há um passante que lhe pergunta a razão de seus soluços responde Choro pela paixão de meu Senhor Jesus Cristo. Assim, o Salvador quis recompensá-lo fazendo dele o primeiro dos estigmatizados. Ao final de um longo retiro nas encostas escarpadas do Monte Alverne ele viu aparecer diante de si no dia 15 de setembro dia da exaltação da Santa Cruz um serafim com seis asas brilhantes representando Jesus Crucificado. Esse espetáculo encheu a alma do santo de um duplo sentimento. O de alegria por ver o seu Salvador e o de tristeza e compaixão por vê-lo crucificado. Mas o Salvador falando ao seu coração disse que se assim se manifestava a ele era porque desejava transformar sua alma em uma imagem viva do divino crucificado sendo os estigmas a manifestação exterior. quando a visão desapareceu os companheiros do santo entre os quais estava Frei Leão viram suas mãos e seus pés transpassados por pregos as cabeças desses pregos estavam dentro das mãos e acima dos pés do lado direito havia uma ferida vermelha como se ele tivesse sido perfurado por uma lança e deste corte às vezes saía sangue que empapava sua túnica. Aqui é um resumo da biografia que São Boaventura escreveu e que é a biografia mais importante de São Francisco escrita por São Boaventura desde então São Francisco desde a sua conversão não cessara de contemplar com amor o divino crucificado tornou-se mais do que nunca uma cópia viva dele reproduzindo em sua alma todas as virtudes daquele que ele amava tão apaixonadamente e suportando um verdadeiro martírio com a mansidão de um cordeiro que ao invés de se queixar procura esconder seus sofrimentos São Boaventura e Santa Clara seguem as pegadas do seu bem-aventurado fundador e generosamente alegremente compartilham dos sofrimentos do Salvador para se assemelharem a ele então veja bem aqui a gente sabe pela história né esse livro foi escrito em final da década de 20 início da década de 30 eu já não lembro mais esse livro é de o rei morreu em 32 ele eu acho que ele é de 1930 esse livro não 1931 ele foi publicado pois bem nessa época né nessa época exatamente em 1931 já existia na terra mais um santo com os estigmas o padre Pio recebeu os estigmas em 1918 depois ele já tinha 12 anos né o padre Pio já tinha os estigmas e os estigmas do padre Pio só desapareceram próximo da morte dele em 1968 né ele ficou 50 anos com os estigmas como São Francisco né inclusive o estigma da lança né a Camila está nos informando olha o sermão do pai Antônio Vieira sobre São Francisco é maravilhoso ele fez um relato perfeito da comparação entre o santo e Jesus então aí todos padre Antônio Vieira sobre São Francisco sugestão da Camila essa foi também a conduta de Santa Tereza e São João da Cruz abre aspas ou sofrer ou morrer mas de preferência sofrer fecha aspas era divisão de Tereza de tal forma estava persuadida de que era preciso neste mundo partilhar o sofrimento de Jesus para assemelhar-se interiormente a ele São João da Cruz caluniado e perseguido pelos seus escuta uma noite na igreja do convento de Segóvia uma doce voz que lhe diz abre aspas João que pedes tu em recompensa por todos esses sofrimentos sofrer senhor e ser desprezado por causa de ti aqui o padre Tanqueray cita uma uma obra é La Mardante de Saint-Jean de la Croix ele foi atendido destituído de todas de suas funções vai para o mosteiro de Ubeda onde muito mal recebido pelo prior passa três meses no abandono no sofrimento e na humilhação e morre exclamando glória a Deus a semelhança com o mestre foi tão completa quanto possível aqui há de se considerar que nesse mosteiro no qual ele 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 morre em sofrimento é um dos mosteiros que ele cria São João da Cruz como Santa Tereza foi um grande fundador de mosteiros da ordem do Carmelo reformada para homens a escola francesa do século 17 que havia aprendido o amor à cruz por um frequente contato com os discípulos de Santa Tereza e de São João da Cruz recomenda sem cessar essa doutrina para melhor inculcá-la M. Olivier um desses né pede que os solitários novícios de Santos Sumpis examinem-se todos os dias sobre os seguintes pontos ele chama isso de examen examen de la solitude exame da solidão se faltaram contra o amor à cruz contra o amor à pobreza ao sofrimento ao desprezo contra o ódio a si mesmos buscando a si próprios no que fizeram ao invés de renunciar a toda satisfação e a todo interesse pessoal se faltaram contra o amor aos inimigos contra a religião interior não reportando suas obras a Deus ou a nosso Senhor Jesus Cristo se andaram o dia todo na presença de Jesus Cristo nosso Senhor tendem toda parte o pensamento voltado para o seu interior para adorá-lo e formá-lo neles se viveram em espírito de serviço para com Jesus Cristo e seus membros em espírito de hóstias vítimas isso era o exame da solidão né São João Eudes que sofreu tantas perseguições fazia ao Salvador esta tocante oração abre aspas eu me entrego ao espírito de vossa cruz e nesse espírito abraço de todo meu coração por amor a vós todas as cruzes corporais e espirituais que me vierem declaro que toda minha glória meu tesouro e minha alegria estão em vossa cruz isto é nas humilhações privações e sofrimentos e digo como São Paulo que eu não me glorie senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Galatas 6.14 quanto a mim professo solenemente não desejar outro paraíso neste mundo senão a cruz de meu Senhor Jesus Cristo belíssima belíssima oração essa oração pode ser marcada por nós é uma oração bela de se de se fazer é esse mesmo espírito que anima o bem-aventurado Grignon de Montfort ele era bem-aventurado na época porque ele era beatificado já e depois foi foi canonizado em acho que 1948 então sobretudo na sua carta circular aos amigos da cruz que é uma bela obra vós sois membros de Jesus Cristo que honra mas como tais tendes necessidade de sofrer a cabeça é coroada de espinhos e os membros seriam coroados de rosas a cabeça é insultada e coberta de lama no caminho do calvário e os membros poderiam cobrir-se de perfume sentados em um trono a cabeça não tem uma pedra onde repousar e os membros iriam deitar-se sobre plumas tal corpo seria uma monstruosidade nunca vista fecha aspas assim pois para todos os discípulos da escola francesa a regra é compadecer os sofrimentos do mestre mas deve ser uma compaixão eficaz na qual abraçamos a cruz junto com ele então aqui termina a primeira parte dos principais atos que é o compadecer agora o compensar segunda parte o compensar um dos melhores meios de nos compadecermos dos sofrimentos de Jesus é compensar pelo fervor de nossa vida e de nossas reparações a dor causada ao seu coração pelas ingratidões friezas e negligências de tantos cristãos e almas consagradas a Deus por isso esse divino coração pede uma compensação às almas mais fiéis então pelas ingratidões friezas e negligências de tantos cristãos e almas consagradas a Deus o clero enfim monges treiras é assim que ele age com santa margarida Maria depois de lhe mostrar as maravilhas do seu amor pelos homens queixas se de suas ingratidões então ele cita aqui uma das colóquios que nosso senhor teve com santa margarida Maria que ele diz abre aspas essa ingratidão me dói mais do que tudo que sofri em minha paixão de tal forma que se recebesse deles algum retorno ao meu amor consideraria pouco tudo o que fiz por eles e gostaria se fosse possível de fazer ainda mais mas eles não respondem senão com frieza e rejeição a toda minha solicitude em fazer lhes bem tu ao menos dá-me esse prazer de suprir suas ingratidões tanto quanto fores capaz fecha aspas essa revelação é muito extraordinária mas essa frase do nosso senhor para santa margarida a primeira ela é muito muito doída ele fala assim essa ingratidão ingratidão de quem dos cristãos e das almas consagradas a Deus essa ingratidão me dói mais do que tudo o que sofri minha paixão então sabendo de tudo que o nosso senhor sofreu na paixão nós lemos aqui sabendo todas as dores da paixão se a gente lembra nós estamos chegando na semana da paixão você já lembra todos os passos da paixão aqui ele está dizendo que essas ingratidões que ele recebe agora 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 então na época de santa margarida e agora enfim nem se pode imaginar né ele diz para santa margarida que isso que dói mais do que tudo o que sofri na minha paixão agora nesse instante né quando lhe recordeio a minha impotência isso santa margarida né Quando lhe recordei a minha impotência, a impotência de Santa Margarida, ele respondeu, abre aspas, Eis aqui com que suprir tudo o que te falta. E ao mesmo tempo abriu-se o seu divino coração e dele saiu uma chama. Tão ardente que pensei que me consumiria, pois fui totalmente tomada por ela e, não podendo mais suportá-la, pedi-lhe que tivesse piedade de minha fraqueza. Eu serei a tua força, disse-me ele, nada temas. Mas fica atenta à minha voz e àquilo que te peço, para te dispores ao cumprimento dos meus desígnios. Em primeiro lugar, tu me receberás no Santíssimo Sacramento, com tanta frequência quanto te permitir a obediência. do confessor, da priora. Além disso, comungarás em todas as primeiras sextas-feiras de cada mês e em todas as noites de quinta para sexta-feira, eu te farei participar daquela tristeza mortal que eu quis sentir no Jardim das Oliveiras. Eu quis sentir no Jardim das Oliveiras. Essa tristeza te conduzirá, sem que a possas compreender, a uma agonia mais dura de suportar do que a morte. E para me acompanhar na humilde oração que então levei ao meu Pai em meio a todas as angústias, eu te... tu, desculpe, te levantarás entre as onze horas e a meia-noite e te prostrarás durante uma hora comigo, com o rosto em terra, tanto para apaziguar a cólera divina, pedindo misericórdia para os pecadores, como para suavizar, em certa medida, a amargura que eu senti pelo abandono dos meus apóstolos. Fecha aspas a todas essas descrições de Santa Margarida Maria. Isso se encontra na autobiografia dela. Ele está citando um trecho da autobiografia e que está traduzido para o português. E aqui ele está nos lembrando que essa prostração de Santa Margarida, de onze horas e a meia-noite, é que deu a origem, a devoção da hora santa. Ela deverá também compensar a ingratidão dos homens. Abre aspas. Quero que supras com os méritos de meu sagrado coração, a ingratidão deles. Quero dar-te o meu coração, mas antes, é preciso que te tornes sua vítima de imolação, para que, por seu intermédio, afastes os castigos que a divina justiça de meu pai, cheio de cólera, quer aplicar contra uma comunidade religiosa que ele irá repreender e corrigir em sua justa ira. Essa comunidade era uma comunidade específica, que ela, depois, em revelação, ficou sabendo, reparou, e a comunidade não sofreu diretamente a ira de nosso pai. Assim, pois, implorar o perdão pelas indignidades com que Jesus é ofendido, repará-las por um redobramento do fervor e de sacrifício, e especialmente pela prática da hora santa, e, por fim, suplementar os atos de adoração e de amor que eles são recusados por almas que deveriam ser fervorosas, tais são os principais meios de compensar os ultrajes dos quais se queixa com razão o coração de Jesus. Então, compensar. Agora, terceiro, completar. Nos tempos modernos, desde o século XVIII até nossos dias, o sentimento que parece predominar sobre os demais, sem os excluir, é o desejo de completar a paixão do Salvador como fazia São Paulo pelo bem da igreja e das almas. São Paulo em Colossenses 1, 24. Compreende-se melhor ao que parece a solidariedade que une todos os cristãos entre si, ou seja, a comunhão dos santos. E deseja-se sofrer como vítima para obter a conversão dos pecadores ou um acréscimo de graça para as almas boas, sobretudo, as almas sacerdotais. comunhão dos santos, que é uma coisa que a gente reza no credo, né? E a gente pouco medita sobre isso, né? E a gente reza no credo, que é uma fórmula das mais antigas, né? Que é chamada símbolo dos apóstolos, né? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. É uma das formas mais antigas do credo. Por isso que é chamado símbolo dos apóstolos, porque acredita-se que essa fórmula foi criada pelos apóstolos, né? Uma oração criada pelos apóstolos. Aqui vai uma sugestão, Gustavo Corção tem um texto belíssimo sobre a comunhão dos santos. De forma que se vocês colocarem lá Gustavo Corção, comunhão dos santos, vocês vão encontrar esse texto, tá? Esse movimento é esboçado na jornada dos doentes do Abade Perreive, Perreive, talvez, abre aspas, jamais penseis que vossas dores sejam perdidas e que o combate silencioso do vosso amor paciente permaneça estéreo no mundo. Vossos sentimentos sofrimentos são o tesouro comum de todas as almas e o dia das revelações vos mostrará este ou aquele irmão desconhecido para o qual adquiriste sem o saber a conversão e a bem-aventurança. Aqui tem uma coisa misteriosa, né? Da comunhão dos santos. é que você compartilha as suas dores, os seus sofrimentos, a sua devoção, os seus méritos, né? Com pessoas desconhecidas. Isso já é misericórdia de Deus, né? Quer dizer, é uma proteção contra o nosso orgulho, né? De não saber com quem nós compartilhamos os nossos méritos, né? Ele se acentua ainda mais na obra de padre Leilionard, o Apostolado do Sofrimento, onde o autor explica muito claramente o texto Adimpleo é aque de sunt Completo o que falta. Apoiando-se em Santo Agostinho ele escreve Ah, que coisa interessante, né? Não sei se a gente tem esse livro traduzido, né? O Apostolado do Sofrimento. Talvez tenha, né? Se a gente não saiba. Apoiando-se em Santo Agostinho ele escreve Abre aspas Os sofrimentos de Jesus são, pois, completos Sim, mas somente na cabeça Ainda ficam faltando os sofrimentos de Jesus em seu corpo em seus membros Vós sois com efeito o corpo e os membros de Jesus Cristo Esse tesouro das satisfações de Cristo está certamente completo quanto aos méritos quanto aos méritos do Salvador Jesus Mas está incompleto no que se refere aos méritos dos santos É desse déficit que fala São Paulo quando diz de si mesmo e em consequência também dos outros fiéis que ele o completa por seus sofrimentos De tudo isso decorre uma explicação consoladora nossos sofrimentos unidos aos de Jesus nossa cabeça não somente tem uma eficácia divina para nós mas também uma eficácia divina para os outros para os quais podemos por esse meio obter a conversão se forem pecadores e em seguida a graça de espiarem por seus pecados e de se santificarem cada vez mais sendo assim quem não estimaria o sofrimento e não se resignaria de bom grado a sofrer pelos outros com Jesus Cristo Fecha aspas Inspirando-se nessa doutrina Mons. Gey escreve abre aspas Ó queridas almas sofredoras olhais antes de tudo para Jesus Cristo é vosso direito vosso dever vossa força mas também na simplicidade de vossa fé e no vigor de vossa confiança dizei vós mesmas que por vossa parte e em união com Jesus vós carregais o mundo vós os salvais vós os resgatais logo se fundam congregações inteiras para serem vítimas com Jesus com Maria para completar a paixão do Salvador e aplicar seus efeitos aos pecadores aos justos aos padres fora do claustro almas fervorosas querendo rivalizar em zelo com os religiosos e as religiosas e as religiosas entram para a associação das almas vítimas fundada pelas filhas do coração de Jesus ou mesmo sem a ela filiar-se vivem vivem o seu espírito e não cessam de oferecer e não cessam de oferecer-se em holocausto para completar o que falta a paixão de Cristo e assegurar sua fecundidade essas almas vítimas se encontram em todas as classes da sociedade há generais como Dessoni ou simples soldados como se viu tantos durante a grande guerra e também depois há pecadores convertidos como Roismans ou F. Copé mães de família como Ana Maria Taig inicialmente infiel à graça mas depois profundamente convertida simples aprendizes ou operários todos consentem generosamente em oferecer seus sofrimentos pela salvação dos seus irmãos aqui tem uma nota não foi sem emoção que ouvimos um dia um diretor de patronato nos contar como um jovem aprendiz ferido de morte sofria alegremente recusando a injeção de morfina que lhe aliviaria as dores mas por que? perguntavam eu quero disse ele sofrer até o fim pelos meus colegas e esse não é um caso isolado muitos diretores e diretoras de instituições poderiam relatar numerosos casos semelhantes entre os padres das cidades e do campo numerosos são os que como Santo Curadars ou venerável padre Chevrier deixam-se devorar como pão e mesmo oferecem-se generosamente como vítimas para que seus paroquianos sejam salvos e santificados assim por vezes uma paróquia quase inteira se converte após a morte de um paroco que ofereceu a vida por seu povo aqui tem uma coisa interessante que é a gente passa a vida às vezes rezando para a conversão de familiares de enfim de de amigos etc e às vezes a gente vai conseguir essa essa graça talvez depois que a gente mesmo morrer a gente enfim em vida a gente não vê a conversão dessas pessoas mas com esse exemplo desses parocos que se sacrificam pelos paroquianos só depois da morte é que enfim os paroquianos se convertem então agora a a conclusão do livro né todos nós somos chamados a sofrer mas nem todos no mesmo grau nem da mesma forma cada um deve seguir quanto a isso a sua vocação a ela respondendo generosamente o sofrimento que é tão desagradável do ponto de vista humano torna-se fonte de santificação e de apostolado quando sabemos aceitá-lo amorosamente em união com Jesus agonizante e crucificado então aqui o sofrimento como apostolado né primeiro uma fonte de santificação foi pela cruz que Jesus nos salvou e santificou é pois pela cruz que podemos nos salvar e aumentar nossa santidade sobre esse assunto não há nada mais eloquente que a imitação abre aspas na cruz está a salvação na cruz está a vida na cruz a proteção contra nossos inimigos é dela que nos vem as doçuras celestes é nela que encontramos a força da alma alegria do espírito a consumação da virtude a perfeição da santidade não há salvação para a alma nem esperança na vida eterna a não ser na cruz ir de onde onde quiseres buscai tudo o que quiseres e não encontrares caminho mais elevado nem mais seguro que o da santa cruz elevai-vos abaixai-vos saí de vós mesmos retornai sempre encontrares a cruz e em toda parte é preciso ter paciência se quereis possuir a paz interior e merecer a coroa imortal se carregais de bom grado a cruz ela vos carregará e vos conduzirá ao termo desejado onde cessareis de sofrer se a carregais de má vontade aumentais o seu peso e tornais mais duro o vosso fardo mas nem por isso podeis deixar de carregá-la não é da natureza humana carregar a cruz amar a cruz castigar o corpo e reduzir a servidão fugir das honras suportar de bom grado os outrages desprezar-se a si mesmo e desejar ser desprezado suportar as aflições e as perdas e não desejar nenhuma prosperidade neste mundo se olhais somente para vós mesmos não podeis fazer nada disso mas se vos confiais se vos confiais ao Senhor a força vos será dada do alto fecha aspas eis o grande segredo das almas aflitas rezar rezar sem cessar para obter a graça de suportar valorosamente o que não podemos suportar por nós mesmos era o segredo de Agostinho da domine e é o que a igreja nos entrega servindo-se de sua forma repetir a sua oração é assegurar a salvação e o progresso espiritual segundo então aqui o sofrimento como fonte de santificação agora o sofrimento como um meio de apostolado recordamos assim nos numerosos testemunhos e exemplos dos santos de resto isso é evidente no ensinamento e na vida do mestre foi pelo sofrimento que ele nos salvou derramando seu sangue quando quis associar Maria à redenção e com ela os apóstolos e os santos ao longo dos tempos apresentou-lhe sua cruz como o grande meio de apostolado recordemos a observação de São João abre aspas se ele deu a vida por nós nós também devemos dar a vida pelos irmãos 1 João 3 16 dêmo-la pois generosamente gota a gota pela aceitação cotidiana das cruzes providenciais e pelo cumprimento integral do nosso dever mas sobretudo carreguemos nossa cruz e façamos nosso dever em união com o divino salvador nossos sofrimentos por si mesmos não tem valor redentor eles só o adquirem por nossa união íntima e habitual com Jesus fonte meritória da graça quanto mais essa união for humilde e profunda mais a nossa cabeça o único que pode salvar as almas vem agir orar e sofrer em nós e conosco para dar fecundidade ao nosso apostolado aquele que permanece em mim e eu nele esse produz muito fruto João 15 5 um exemplo recente de amor vitimão para nos ajudar a compreender a eficácia do sofrimento para nossa santificação e a de nossos irmãos citaremos alguns trechos da obra de Jota Darnu tenente aviador ferido mortalmente em um combate aéreo mas que entretanto conseguiu sobreviver graças a sua invencível energia que ele cita a obra Parole Vamos lá Abre aspas Nós somos seres resgatados O martírio de um Deus foi o preço de nosso resgate e desde então o sofrimento alegremente aceito completa a salvação do mundo Chamados a seguir as pegadas de um redentor crucificado somente valemos por nosso potencial de redenção e o tamanho da nossa cruz é a medida da nossa grandeza O supremo testemunho de amor por Deus e pelos homens é o sacrifício e a magnificência de nossos dons cresce com a alegria de nossa vontade Estamos sofrendo? Um segundo de amor ardente vale mais que uma eternidade de paciência Tudo está na intensidade da vontade Um pequeno sacrifício inflamado de amor dilui mais pecados consome mais escórias que vários dias de fornalha no purgatório Exultemos quando sobre nossas impurezas são ateadas as chamas expiatórias Essa alegria voluntária lhes confere uma virtude miraculosa não somente uma virtude purificadora mas também se quisermos virtude redentora pela reversibilidade dos méritos o sofrimento pode tornar-se a todo momento um dom excelente Falta-te alegria no sofrimento As dores são joias que Deus te dá para salvar teus irmãos e lhe devolves cascalha Para manter o preço infinito desses diamantes não basta apenas a resignação Aproveitamos essas maravilhosas oportunidades para doar aos pobres as nossas dores Não perca sequer uma lantejoula Dá tudo Se magnânimo Então continuando ainda a obra desse tenente aviador Irei buscar a sede de sofrimentos na paixão de Cristo Mas é preciso que seja uma paixão viva autêntica Eu a encontrei nas marcas do santo sudário de Turim O salvador com a carne dilacerada pelas pontas de chumbo Os olhos entumecidos de sangue Fecha aspas aqui para o tenente aviador Darnu Na véspera de deixar o hospital Ele não está curado Mas é sustentado por sua fé na ressurreição Então vamos lá de novo a ele Abre aspas Não estou curado Curar-me-ei um dia Sim Eu me curarei Serei curado quando o filho do homem aparecer sobre as nuvens do céu e o anjo exclamar Não há mais tempo Não quero ser não uma coisa Oh meu Deus A vossa santa vontade Nela encontrarei força felicidade vitória sempre Bendito sejais por essas provações Oh meu Senhor Bendito sejais por ter armado minha fraqueza com essa couraça de aranha Se amanhã ela pode tornar-se ainda uma armadura Não a retireis de mim quando eu lutar a sombra de vossa cruz de nossa cruz Eu que não possuo nem heroísmo nem santidade nem dignidade sacerdotal como poderia triunfar se arrancasseis de meus membros a verdade de vossa paixão Fecha aspas Era pois a paixão do Salvador que esse oficial condenado à morte pelos médicos ia buscar essa energia selvagem essa coragem heróica que ele permitiu não somente viver mas crescer em santidade e transformar seus sofrimentos em obra sacerdotal pela salvação de seus irmãos a exemplo de São Paulo possa ele encontrar muitos imitadores Então aqui termina esta obra é do padre Adolfo Tanque Rei que é e que eu espero que tenha sido profícua a leitura para vocês para mim foi muito bom eu agora pergunto se há alguma observação de vocês alguma alguma pergunta amanhã nós começaremos outra outra obra aqui né é então não havendo eu agradeço a vocês a paciência Deus os pague se Deus quiser amanhã a Camila está falando excelente o livro né é esse livro é é um livro para se reler né um livro para se reler não dá para para ler só uma vez né são livros que a gente carrega né com o tempo a gente volta de novo e reler então amanhã se Deus quiser a gente começará a a leitura do do livro purgatório do padre é é Frederic William Faber do oratório de Londres o fundador do oratório de Londres né é talvez eu fale um pouco do da vida dele antes da da leitura do livro eu escrevi alguma coisa né é é na introdução do livro é sobre ele talvez é começar um pouco pela leitura dessa desse pequeno desse pequeno esse pequeno esse pequeno resumo biográfico né que eu escrevi e depois a gente começa o livro tá certo tenham de cávila rogai por nós são joão da cruz rogai por nós santa teresinha de menino jesus sagrada face rogai por nós nossa senhora de fátima rogai por nós em nome do pai do filho do espírito santo amém rogai por nós tchau 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 tchau